Oh, tem certeza que é isso? Sim, tenho sim. Tá bom! Vamos arrumar rapidinho. Ah, eu preciso de um médico! Ah, tem um crocodilo na minha cabeça! Caramba, calma. Esse é um problemão de verdade. Vamos arrumar isso rapidinho. Edna, segura as consultas. Ah, desculpa, querida. Você pode sentar, a doutora não vai demorar. Eu prometo. Isso vai demorar um século! Ah, tá bom. Tô tentando manter a boca dele aberta! Ele é muito forte! Só mais um pouquinho! Ai! Eu não tô conseguindo! Ai, cuidado, doutora! Gostaria de uma xícara de chá enquanto espero? Sim, obrigada. Prontinho. Tem certeza de que não foi... Sei lá, atacada por uma girafa? Não. Porque isso seria um problemão. Lá vai ele! Ah, acho que ela terminou. Já pode sair. Ótimo, doutora. Você tem que manter o curativo por 11 anos. Pode pegar um pirulito. Tchauzinho. Tá bom. Quem é o próximo? Sou eu. Ah, é. Joelho machucado. Por aqui. Socorro! Ficarinho num capítulo. Oh, não! Ah! E o crocodilo veio voando do céu e me mordeu. Essa não! Esse sim é um problemão. Tenha calma. Nós vamos te arrumar rapidinho. Ai, 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 ai. Edna segura as minhas consultas. Ai, 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 ai. Ah, mas e quanto ao meu joelho? Ai, 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 ai. Se ficar se mexendo vai ser mais difícil. Eu sinto muito mesmo pela demora, Honey. Eu sou mesmo a próxima paciente, Bluey. Eu garanto pra você que você é a próxima. Precisamos ver a médica! Ah, não! Eu tava estendendo roupas em casa quando meus braços caíram.